A CRTV acompanhou a cerimônia de premiação dos vencedores do 16º Concurso Paulo Setúbal Literatura e Artes Visuais de Abrangência Municipal e o 15º Prêmio Literário Paulo Setúbal Contos, Crônicas e Poesias de Abrangência Nacional. A cerimônia contou com apresentações de música e stand-up entre as apresentações com artistas da cidade. A Prefeita Maria José discursou, parabenizando os participantes do concurso e, de forma especial, os professores e diretores das escolas. Gostaria de parabenizar a todos os professores, coordenadores e diretores de escolas que participaram desta edição, incentivando seus alunos. Através da literatura, conseguimos enxergar os diversos pontos de vista, mundos distantes e até mesmo o que nos cerca, sob uma nova perspectiva. As inscrições do concurso foram realizadas pela internet, o que possibilitou a participação de pessoas de diversas regiões do país. O tema sugerido foi o Confiteor de Paulo Setúbal, que tem em sua introdução o seguinte trecho. Tatuí, guardo no coração, guardarei sempre na minha saudade a recordação amorável da minha boa terra natal. Foram feitas ao todo aproximadamente 300 inscrições. E nessa edição, os prêmios entregues totalizaram o valor de R$ 7.500, o maior já entregue. O júri convidado para o Prêmio Literário foi composto por representantes da Academia Sorocabana de Letras. Foram eles o Sr. José Rubens Incão, a Sra. Maria Virgília Frota Guariglia e a Sra. Mirna Eli Atala Sinise da Silva. Na categoria Conto, o primeiro lugar ficou com o Sr. Omerval Ribeiro Teixeira, de Belém do Pará, que fez questão de vir até Tatuí receber seu prêmio. É um prazer muito grande me deslocar de Belém do Pará, até Tatuí, para receber essa premiação. Tem uma obra que eu trouxe, alguns volumes, da primeira obra minha escrita sobre a presença dos franciscanos em Belém do Pará. Trata-se da educação franciscana, Capuchini. Eu trouxe alguns volumes e eu quero, neste momento, passar as mãos das autoridades pertinentes da área de educação, para que façam parte da biblioteca do município. Na categoria Poesia, o primeiro lugar ficou para a Tereza Cristina do Nascimento Bendini, de Tremembé, interior de São Paulo, que também veio a Tatuí para receber o seu prêmio. Ela também fez doação de suas obras para a biblioteca de Tatuí. Eu comecei a pesquisar pela rede e logo localizei esse concurso e a gente percebeu que era um concurso muito sério. Normalmente, os concursos que oferecem prêmios em dinheiro são concursos bem preocupados em alavancar mesmo a literatura. Esse prêmio vem muito a calhar. Eles premiam com essa intenção de dar esse reconhecimento para o autor, para aquele que está escrevendo, que está iniciando. Então, eu só tenho a fazer agradecimentos, porque é fabuloso o que vocês propiciam aqui para a gente. Na categoria crônica, o primeiro lugar ficou com a Maria das Dores Oliveira, de Ipatinga, Minas Gerais. Para mim, vencer o concurso Paulo Setúrgo era um sonho antigo, que é um concurso tradicional e a escrita é avaliada por grandes profissionais na área literária. Então, eu consegui esse sonho agora, na 15ª edição, em crônicas. Para mim, como escritora, será de muito orgulho ter o troféu do Paulo Setúrgo em minha estante. Agradeço aos organizadores, à comissão julgadora e parabenizo a cidade de Itatuí por apoio à cultura, nesse momento tão difícil que o nosso país está vivendo. E vivo em literatura. Para o 16º concurso Paulo Setúrgo, Literatura e Artes Visuais, o júri foi composto por Carmelina Monteiro, Jaime Pinheiro, Mingo Jacobi, Ari Roberto, Simira Cameron e Ivan Camargo, todos os artistas tatuianos. Os ganhadores foram, na categoria Literatura e Ensino Médio, a aluna Ana Laura Giannezela com a professora Maís Oliveira Santos. Na categoria Literatura e Ensino Fundamental, aluna Lívia Fernandes Silveira com a professora Cristiane Villanueva Rodrigues. Na categoria Artes Visuais, aluna Juli Soares da Silva com a professora Angélica Prestes Ferreira Camargo. É muito feliz, né, quero agradecer a minha professora que me ajudou, né, que me apoiou para mim fazer o desenho. E todo esse tempo eu fiquei falando, tipo, para minha mãe, quero que chegue logo mês que vem, para mim saber o resultado da premiação. Fiquei muito feliz. Nossa, uma felicidade imensa, né, de a gente ver que por trás dos nossos alunos, né, os pequenos a gente pode encontrar grandes talentos e a Juli foi uma delas, né. O concurso é um grande incentivo, desde pequeno já, para os alunos. Sim, é um grande incentivo que eu acho que resgata um pouquinho da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa arte na cidade de Itatuí. Nossa equipe conversou com a secretária de Educação, Marisa Fiuza Codaira. Uma noite linda, muito emocionante, o trabalho de todos esses alunos, o trabalho desses escritores, né, que vieram de várias regiões aqui do nosso país, né, que participaram na abrangência nacional. E também eu acho os nossos pequenos aí, demonstrando nas artes visuais aí, esses trabalhos tão lindos, né. É muito gratificante para nós, enquanto educadores, presenciar essa beleza de espetáculo. Cassiano Sinis Gales, secretário de Cultura, nos falou da importância do evento para o turismo na cidade. Mais de 300 inscritos e presença de pessoas aí do Beném do Pará e outras cidades. Isso foi muito legal, ver como Itatuí está chegando em vários lugares, né. O tamanho do concurso, né. É, você viu que são 300 inscritos e vários lugares, várias regiões. Então eu acho que isso aí é muito importante, a gente está conseguindo divulgar a cidade, a parte cultural da cidade. E Itatuí só tem a crescer e ganhar muito com isso, né. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto